A Moraes facilita sua vida com aluguel de máquinas e equipamentos para o sucesso de sua obra na cidade ou no interior. Retroescavadeira, pá carregadeira, caçamba, andaime, betoneiras, empilhadeiras. Aluguel de maquinário e prestação de serviços é com Moraes, máquinas e serviços, a mais completa da cidade. Moraes, máquinas e serviços, a mais completa da cidade.